Música Fala! Olá, rapazera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Batalha de Lendários Que cara idiota que eu sou, né? Mas bom, galerinha, estamos aqui faz alguns dias que eu não trago Batalha de Lendários Me desculpem, eu estava me cobrando demais dessa série Então me desculpem aí, beleza? Porque, sei lá, nem sei porque que eu não postei, ok? Mas é nóis, beleza? Então vamos lá pra Batalha de hoje, velho Que que vocês acham que a gente vai batalhar aqui hoje? Que que será que vai batalhar aqui? Que que será? Que que será? Que que será? Vocês escolheram pra mim spawnar um Celeb Sim, um Celeb Um Celeb Shine Vamos ver como que é um Celeb Shine Celeb S LVL 100 Celeb Poker spawn Celeb Ahn Ahn Poker spawn Celeb S LVL 100 Nossa Ele é rosinha Ele é rosinha Tá Nossa O meu Raikwaza tá com nada de vida Outrage Mentira O meu Raikwaza vai ganhar ainda Meu Deus O meu Eu destruí o PC O meu Raikwaza ganhou com nada de vida Com nada de vida Meu pai amado Meu pai amado Vamos lá, mais uma vai 1x0 Vamos lá Beleza Outrage Meu Deus Ah Meu Deus Eu ia falar que isso daí tinha recover Mas É Eu acho que não adiantou muito o seu recover, filho Eu acho que não adiantou muito o seu recover, cara É É Foi mal, mas Eu acho que não adiantou muita coisa Mas ok, né Ok A gente supera A gente vai levando A gente vai levando Tá Tá 2x0 Pro meu Raikwaza Mano Eu acho que nunca nenhum Pokémon vai ganhar do meu Raikwaza, velho Ele é muito forte, velho Ele é muito forte Ele é muito forte Meu Deus do céu Vai Último, vai Mano Beleza Eu vou dar um Dragon Plus nele, vai Meu Deus Meu Deus Ele é muito forte Ele é muito forte Não tem como, galera Não tem como ganhar desse Raikwaza Sério Não tem como, velho Olha isso Eu vou ter que capturar esse Só porque ele é bonitinho, velho Eu vou ter que capturar ele pra deixar ele guardado Caraca, que lindinho que ele é, né, velho Caraca Olha aqui Vai, vem Pra mim Aqui Olha que bonitinho que fica ele do ladinho Celebi E Raikwaza Aqui, ó Vem cá, Celebi Vem cá, Celebi Aqui, ó Fica do lado dele Fica do ladinho dele Meu Deus Eu acho que ele não gosta de ficar, não Olha isso Olha isso Que bonito Olha isso Que bonitinho Caraca Que bonitinho, velho Eu gostei muito desse Celebi Rosa, velho Sério Eu achei ele muito lindinho, velho Olha isso Olha isso Caraca, mano Sério Eu gostei muito da corzinha dele, tá ligado? Olha isso Que da hora, velho Que da hora Nossa, ficou muito louco esse Celebi Meu pai amado Mas, bom O nosso Raikwaza ganhou, né Então Eu espero que vocês tenham gostado aí Ele ganhou Ele Fica pra próxima, né Na verdade Vou tirar esse Raikwaza E pôr um Pokémon lendário Ver se o Celebi ganha Poké Spawn Suicune SLVL100 Vamos lá Vamos ver se ele ganha Ele tem Recover Magical Leaf Beleza Ui Confuso Fica confuso Fica confuso Magical Leaf Beleza Recuperou Realei Magical Nossa, ele é forte, mano O Celebi é forte Não queria falar pra vocês não Mas o Celebi é forte, velho É forte Caraca, gostei Mas, bom O Raikwaza continua, hein Então, né, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você Deixa o like Por favor aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Já saiu alguns vídeos aí no canal hoje Então, confira, hein Que os vídeos estão muito legais, beleza Então, confiram aí E também Deixem um like Por favor aí Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá Que é muito importante E é isso aí Deixem nos comentários também Sugestões pra próximos lendários Beleza Então, é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui Tchau 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 Tchau